Depois eu volto pra pegar você. Tô legal. Lincoln, você... Ah, eu só deixei o garfo cair. Lincoln, aonde você vai? Ah, no banheiro. Espero que ninguém tenha comido o chili com o Skagoo. Banheiros. Uh, vou ficar aqui até eles irem embora. Música! Não, não, sem música aqui. Vai logo, eu tenho que soltar o Skagoo. Eu vou fazer xixi. Alô, doutora Lopes? Eu sei que não tive a ligar pra sua casa, mas é uma emergência com a Lori. Clyde, precisa me tirar daqui. O quê? O quê? Galera, tem uma banda lá dentro. No banheiro. Eu não posso deixar eles me verem no encontro com a Ronnie Anne. Acabei de convencer eles de que ela não é minha namorada. Pode deixar, cara. Fica aí embaixo que eu vou te tirar daqui. Doutora Lopes, te ligo depois. Ei, cara da sobremesa! Ai. Ah, o que é isso com chantilly por cima? Ah, desculpa. Isso é um pedido pra viagem. Viu? Viajo! Música! Não! Sim, música! Silêncio! Lincoln! Como vamos te tirar daqui agora? Precisamos de um disfarce. Está bem? Na sua frente. Adiós! Au revoir! Gracias! Merci! Tá, Clyde. Fala menos e anda mais. Estamos quase saindo. Precisamos da conta. Cadê aquele garçom bonitinho? Ela me acha bonitinho? Eu tenho que pegar a conta, Pelói. Clyde, espera aí. Ei, Lingo. O que está fazendo do buffet mexicano e francês? Eu vim aqui com a minha família. Quero dizer, amigos. Quero dizer, amigos da família. Aquela não é a Ronnie Anne? Não, quero dizer, talvez. Eu nem sabia que ela estava aqui. Aí, isso é uma calça kaki? Você está usando calça de encontro. Eu sabia. Ronnie Anne é sua namorada. Ela não é minha namorada. Gente, eu já falei pra vocês. A Ronnie Anne é rude, nojenta e muito chata. Eu prefiro lamber o chão do banheiro do que beijar aquela estranhona. Lincoln! Terminamos de novo, amor. Quer dizer, Lori. Não vai não, espera. Música! Não, não. Sem música. Ronnie Anne, espera. Eu preciso falar uma coisa. Podem prestar atenção aqui, por favor?